Ai carai, bora, 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 sobe o time, hein? Isso, Max, perfeito. Boa bola, boa bola. Abre lá na dele, Flavio. Boa, valeu, valeu. Isso aí, o Leclerbinho vai acabar entrando porque é jogo com laterais, tá ligado? Tem espação. Boa, check story, Felipe. Bora, acelera agora. Boa, boa, Felipe. Isso aí, roubou essa bola lá, acelera, que eles vão estar em menos jogador para marcar. Primeiro, atacante desse primeiro combate. Atacante do primeiro combate na bola. Isso, aí o time vai subindo. Isso, perfeito. Bora, Felipe. Boa, Max. Não, perfeito, é isso aí. Vai girando, vai girando. Boa bola, é isso aí. Valeu, já morde, já morde. Sete para marcar sem morde. Isso, Flavio. Isso, Max. Você já anda para trás, perfeito. Morde, morde. Boa, valeu. Abriu um pouco aqui. Calma. Ô, Puig, vai correr no meio, forte. Vai, atacante já fica na última linha. Boa, não tá não. Boa. Boa, valeu. Isso aí. Bom, já pressiona. Pressiona essa segunda bola. Bola não, Leandro. Valeu. Boa, vai firme no cara. Perfeito. Valeu, Leandro. Não, mas a zaga já arruma. Vamos, Vini. Vamos, Vini, vamos. Pega ele, Mafra. Ruxinho. Boa, boa escadinha. Já pode ir, Clebino. Pode ir. É nesse último aí, Flávio. Boa. Boa leitura ali, Vini. O bazuca saiu, você fez a dele. Perfeito. É isso aí. Boa, Mafra. Boa, Leandro. Boa isso aí. Roubou essa bola, pode acelerar. Perfeito. Boa escadinha também a gente fez ali, tá? Aí que eu passo que acabou sendo fraco, Clebinho. Mas perfeito. Calma, calma. Calma, calma. Ó, a zaga não anda muito pra frente. Na minha linha aqui, ó. Felipe, marca a entrada área. Já tá bom. Isso. Pra ganhar, né? Valeu, ganhou, filho. Desgraça. Fecha. Boa. Acelera. Último lance. Vai dentro. Tem que passar pra trás aqui, né? Boa. Isso aí. Vamos só caprichar essas escadinhas ali que a gente fez. Dá pra gente fazer mais vezes. De lado oposto mesmo. De Clebinho pra Leandro, Vini, bazuca. Até chegar no Felipe. Aí entra sempre sozinho os alas, velho. Eles se fecham bastante. Tem que ser muddy. Tem que ser약. Tem que ser neste caso, cavalo. Tente aqui pra gente. Tem que ser... Tem que ser para não morros. Tem que ser... Calma aí Faz aquela saída lá Calma, calma Vai ali Não, pra trás Comigo Pode Chão, chão vindo Valeu, valeu Faz primeiro pau Já morde, já morde, pode ir Isso, acerte a marcação Boa Pode jogar, pode jogar Já morde, já morde Você anda pra trás Boa, boa Pode dar uma jogada lá, Clebinho Má, fica ligeiro Qualidão Isso, boa, Leandro Boa costa Bora, vamos pressionar Vamos pressionar pra fazer mais Não, não sei se eu vou tragar Calma, cê tem marcação só Boa Boa bola, Mini Boa, boa Ô, Max, vamos fazer o L com troca, tá? Eu vou lá, cê vem depois Eita, não vou chegar não Ah, cheguei Dá em tudo Valeu, certa marcação lá Pode andar pra frente Quem tá atrás Amor, já, olha É que tá Mais pra ver Boa Ah, essa bola é no chão, gente Flavinho, já vem pro meu lado aqui, ó Boa, bola Ó, o Clebinho entrou lá no segundo Boa bola, Felipe Boa bola Não, não Acho que foi a melhor pessoa mesmo Porque ele tava de lado pro gol Era difícil Boa lá, Felipe Já morde, já morde Pode morder o time todo Isso Nossa Faz a jogada desse lado aí Ah não, faz não, faz não Pode jogar no irmão Pode jogar no irmão Na última linha, velho Não Não, é sempre os dois Os dois sempre jogam na última linha Pra receber esse lançamento Boa, Clebinho Boa, Vini Bora, já anda pra frente Eita porra, tô longe Isso, vamos fazer essa escadinha Bolão, bolão Ó, vamos fazer a escadinha Chega lá no Felipe, essa bola Fica lá na bolinha Pode dar no Lê Tenta achar o Lê Hum, valeu Tenta de novo Tenta achar o Lê Boa, bola Já morde, já morde Pode morder o time todo Pode ir, Clebinho Pode ir Isso, perfeito O que eu ganho? Ô, tem um fone fazendo Enxadinho, mano Só Deixa eu ver Parou Parou Faz o primeiro pau com troca, Marques Já morde, já morde Boa bola Ai, não pegou Ele tentou Boa, Felipe Tenta pressionar Tenta pressionar pra acelerar Isso, Vini Boa, golaço Boa, boa, Vini Isso aí, atacante trabalha com atacante Hum, já morde boa Vamos fazer aquela jogada lá Põe o Põe o Clebinho na 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 bola aí Aham Felipe, você vai correr Vini, lá na volta É, o Leandro vai vir Sai daí, Marques Sai daí, sai daí Ai, puxou o mafo Tem que ficar um pouquinho longe Tem que ficar um pouquinho longe, mano O Driza vai fazer um bagulho Ele não tocou Por isso que eu falei Ele pro Marques Porque a marcação toda Vai pro primeiro, tá ligado Calma Pode vir, Curto Pug Abre lá Abre lá Abre lá Isso Vamos girando mais Força não Não foi ligado Eu nem dei ali Porque anas E se here Asse officials Tudo E aí E aí E E E